O Ministério da Educação acaba de liberar 900 milhões de reais para municípios, estados e o Distrito Federal. Os recursos foram repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com o Ministério da Educação, esses repasses são direcionados à execução do plano de ações articuladas e prevê o pagamento de obras em creches do pró-infância, escolas, quadras poliesportivas e cobertura de quadras. A verba também vai permitir a compra de equipamentos escolares e brinquedos, além da aquisição de ônibus do programa Caminho da Escola. Os repasses foram direcionados para as obras que já estavam em fase de execução avançada. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que esse foi o maior pagamento realizado neste exercício e que o Governo Federal tem trabalhado para entregar uma educação de mais qualidade em todos os cantos do país. Os estados e municípios contemplados devem usar o recurso conforme o projeto apresentado ao FNDE. Outras informações na página do FNDE na internet.